Há um tempo atrás nosso povo escravo recebeu o favo de libertação Mas a escravidão ainda continua nos guetos, nas ruas, sem teto e sem pão Hoje a favela é a nova senzala e a elite cala, não dá solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Tudo acaba em pizza, vão amassando a massa, a massa que passa um aperto cruel O trabalhador bem perdido e mal pago, provando o amargo do favo de fé Hoje a favela é a nova senzala e a elite cala, não dá solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Orgulho ferido sangrando no peito, vai tudo do jeito que o diacho gosta Patrão pisando, proletariado e o futuro lascado, atolado na bosta Hoje a favela é a nova senzala e a elite cala, não dá solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Tia Pepeu assinou a lei áurea, porém tem muita áurea a padecer Tem áurea torturada, tem áurea assassinada, tem áurea assustada com medo de morrer Hoje a favela é a nova senzala e a elite cala, não dá solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Não reverbera o brado do vida, que grita pela vida e o mundo melhor Vai gorjeando igual a canário, chamado de otário, vai cantando só Hoje a favela é a nova senzala e a elite cala, não dá solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Se não gorjeas igual ao velho vida, aumentas a ferida do quanto pior Em toas o canto da subserviência, cuja consequência é uma dor bem maior Hoje a favela é a nova senzala e a elite nos cala, não tem solução Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão Hoje a favela é a nova senzala e ninguém mais fala em escravidão